Olá, tudo bem? A TV Pública dos Gaúchos abre a sua programação para falar do bicentenário da imigração alemã no Brasil. Da chegada dos pioneiros em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, em 1824, às referências no desenvolvimento das cidades, da cultura e da economia gaúcha. Você é o nosso convidado para conhecer as histórias de imigrantes e descendentes alemães nesses 200 anos de presença aqui no Rio Grande do Sul. Manhã gelada no bairro Feitoria, em São Leopoldo. Tomás Domingo é dia de culto. Rezam os pais e também as crianças aprendem os ensinamentos da Bíblia. Mas tem parte da comunidade na cozinha. É dia de confraternização. A Igreja Evangelica de Confissão Luterana, ela historicamente tem essa tradição da vivência comunitária de ajudar as pessoas a saírem um pouco do anonimato, se saber pertencente, pertencer ao mesmo Senhor Jesus Cristo e também uns aos outros como irmãos e irmãs e como amigos e amigas. Espírito que também está na origem das famílias. Sobre o nome da família, é Buehler. É Britsch. É Britsch. É Britsch. Eu sou descendente da família Diefenthal. Meu bisavô veio da Alemanha. Meu nome é Luiz Alberto Kim. Nascido e criado na feitoria do Linho Cânion. As fotos são de outros tempos. Claro, tem as do casamento, do seu Luiz Alberto e da Dona Maria. 49 anos já. Um dia bem quente. Não tinha luz elétrica, tudo com lampião. Um ajudou com a bebida, outro ajudou nas comidas, outro ajudou a fazer. Mas tem uma porção de imagens que passaram de geração em geração. Só que os rostos são desconhecidos. A minha irmã, ela sempre guardava a recordação dessas pessoas antigas aqui. A gente se sente honrado, né? É uma pena que umas fotos dessas não tenha nada escrito. Eu quero ver se pego mais alguns antigos que vão me ajudar a decifrar muitas pessoas dessas aqui. Muitas famílias, memórias e histórias. Mas a gente chega ao seu Luiz Alberto não por acaso. É que o sobrenome dele, Tim, está em um livro, que tem uma lista feita há 200 anos. Colonos vindos de Hamburgo ao Rio de Janeiro, na barca e chegados em São Leopoldo em 25 de julho de 1824. Nome, idade, ofício, religião, pátria. O livro sobreviveu à enchente no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Na primeira página, os 39 nomes de homens, mulheres e crianças de nove famílias. Só duas tinham o mesmo sobrenome, as de Henrique Tim e Augusto Tim, ambos vindos do sul da Alemanha e lavradores. Hoje o espaço para plantar é pouco, mas ajudando com o almoço, o seu Luiz conta que nas terras dos pais produziam de tudo. Sempre tinha uma vaquinha para o leite, nós tínhamos porco, tínhamos galinha, então sempre nós fazíamos. Os nossos linguiças eram feitos em casa. Ele e os irmãos, como antes os pais, cresceram no bairro Feitori, em São Leopoldo. O irmão Carlos também nunca soube, se são descendentes diretos dos pioneiros. O avô paterno, eu cheguei a conhecer ele, mas quando ele faleceu eu deveria ter em torno de uns 4 para 5 anos. O que carregam dos Tim e também dos Guiordi, que é a família da mãe, ensinarão aos filhos e estes aos seus netos. O alemão, eu acho que todo ele, por natureza, ele é um pouco ranzinza. É teimoso naquilo que ele acha, que ele sabe que está certo. Não, porque se aqui está certo, tem que ser assim e vai ser assim. Então, mas normalmente não é certo, porque a gente tem razão. Não dá para discutir, mas tirando as supostas manias... Eu acho que a gente tem aquela fibra do alemão, a vontade de progredir, de crescer. A chegada era pelo sinuoso Rio dos Sinos. Os primeiros imigrantes alemães desembarcaram aqui em São Leopoldo para fundar uma colônia patrocinada pelo Império. É que já haviam alemães no Brasil, mas a data de 25 de julho de 1824 marca um projeto de colonização. Só que antes de povoar a região sul, o Brasil, agora independente de Portugal, precisava, era de soldados. O Brasil declarou independência, mas parte das tropas portuguesas seguia leal à coroa. Por isso, um agente foi enviado à Alemanha, só que não podia contratar mercenários. A exportação de soldados está proibida pelo Congresso de Viena, após a derrota de Napoleão. Mas dentro do jeitinho brasileiro, ele dá para a instrução dizendo que esses soldados venham misturados a famílias de agricultores e de artesãos. Nos veleiros, você tem 300 e poucos passageiros e 10% no máximo vão ser famílias e vão ser assentados. Uma viagem dura. 120 dias para a travessia com a esperança de recomeço. A Alemanha ainda não era uma nação unificada e a Europa estava em crise. A industrialização e o vapor tomavam o sustento dos trabalhadores. Os primeiros tratores e trilhadeiras, ceifadeiras vão ser criadas e desenvolvidas. E com isso, tu não precisas mais daquele trabalhador que trabalha com a enxada, com a foice. A mesma coisa vai acontecer com marceneiros, carpinteiros, sapateiros. E agora, como é que você vai sustentar família sendo tirado do processo produtivo? Então cometem pequenos furtos ou passam a mendigar. Então você tem uma série de técnicos sobrando em grande profusão. E essas pessoas são utilizadas para esconder os soldados. Os soldados ficaram pelo Rio de Janeiro. Pouco depois, os colonos e artesãos embarcaram para Porto Alegre. E em alguns dias, seguiram em pequenas embarcações pelo Rio dos Sinos. Com promessas na bagagem, o destino era a real feitoria do Linho Cânhamo. Uma propriedade da corte, recém desativada, onde escravos plantavam a matéria-prima e produziam cordas para os navios. O prédio da antiga sede da feitoria ainda existe. A chamada Casa do Imigrante. Em 2019, um anexo da construção desabou e o museu que funcionava ali foi desativado. As promessas de receber um lote de terras, receber um apoio financeiro nos primeiros dois anos, aproximadamente. Receber instrumentos de trabalho, receberem, por exemplo, uma certa quantidade de gado, de porcos. Mas duas promessas que são bem importantes e que foram as principais não cumpridas, a liberdade plena de culto que havia sido prometida e a naturalização deles se tornarem efetivamente cidadãos brasileiros, também não aconteceu. A região de São Leopoldo era muito maior, compreendia a área hoje de cerca de 40 municípios nos Vales dos Sinos, mas também dos rios Caí e Paranhana. Ainda nem havia iniciado o processo de demarcação de terras do território da antiga feitoria do Linho Cânimo para a formação da colônia de São Leopoldo. Então esperaram praticamente quatro meses até que o processo todo fosse finalizado. E o caminho era mesmo do desbravamento. Imagina a floresta tropical fechada aberta a facão, pois assim nasceram expressões como a picada. Então você tem que picar o mar. Até hoje existe o município de picada café. Ou se dizia que se está abrindo uma schneise, um corte na mata, criando uma linha. Daí o município de linha nova. Duas linhas ou duas picadas podem ser unidas por um travessão. E aí você tem o travessão dois irmãos. A cada 300 metros vai ser instalada uma família, o que vai criar uma novidade sociológica no Rio Grande do Sul, que é em alemão a narcoachave, a vizinhança, de forma solidária e cooperativa. Plantio, na colheita, na construção de prédios. A prioridade era a comida na mesa, mas as roçadas seriam diferentes das que faziam na Europa. Vai ter que aprender o que vinga aqui no Brasil. O milho tem uma certa raiz que a gente pode tirar da terra, o aipim, a mandioca, que dessa mandioca se pode fazer a farinha. Havia um interesse também das autoridades de abastecimento, que pudesse cada colono e sua família se sustentar, mas o excedente e uma parte da produção pudesse abastecer a capital da província, que era já Porto Alegre. E as construções? Muita gente vai pensar na técnica enxaimel, muito usada na Europa. Na zona rural de Ivoti, as edificações mais antigas do núcleo de casas enxaimel foram erguidas só depois da Revolução Farroupilha. Não tem condição de você começar a pensar em moradia sem antes ter o que se alimentar, né? Então você tem ramadas, depois casas de pau a pique, que a gente aprende a fazer com o africano. Aos poucos vai poder se fazer casas mais sólidas, madeira tem abundância. Em Novo Hamburgo, a casa Schmidt Presser nasceu térrea e rebocada. Só na restauração, para virar museu, que a técnica enxaimel, com as estruturas de vigas de madeira encaixadas em vários sentidos, foi tornada aparente. João Pedro Schmidt adquire essa casa de um Major Kerstik. Provavelmente é o mais antigo exemplar dessa técnica em centro urbano, aqui da nossa região. Então ela é anterior a 1831 e ainda tem paredes originais em taipa de barro, né? As vedações são feitas em taipa, que é barro, palha e galhos. E, originalmente, a venda, a casa de comércio, ficava nesse andar. Quase um século depois, a casa literalmente cresceu para baixo, quando a rua foi rebaixada. Hoje estão preservados o mobiliário e vários tipos de produtos. De remédios, atamancos, louças, brinquedos, chapéus. Uma venda de secos e molhados. Batendo a moeda aqui, porque dependendo do barulho, ela era falsa. Então era a forma de testar as moedas, para isso era esse mármorezinho aqui no caixa. João Pedro Schmidt veio da Alemanha. Nunca foi produtor, mas um comerciante próspero, rico até. E impulsionou os negócios de outros imigrantes. O comércio da produção, o excedente de alimentos, daqueles produtos e ferramentas feitos pelos artesãos nas oficinas de casa, aqui nas cidades vizinhas, indo até a capital. Logo, a venda se torna uma referência para a constituição de um centro urbano e social. E a venda era, com certeza, o centro nervoso da colônia. Era o centro econômico, onde todos os negócios eram resolvidos. Onde se falava em política, onde se alinhavavam casamentos. Enfim, tudo passava pela venda. E, em especial, por essa venda aqui, que teve um alcance regional. A cidade se estabelece, isso podemos dizer com toda certeza, a volta de uma casa de comércio. Os imigrantes alemães traziam a força do trabalho, da religião e também da educação. São todos alfabetizados. É uma herança que vem do século XVI, da reforma religiosa patrocinada por Lutero. O ensino formal para meninos e meninas, isso é muito importante. Então, essa tradição vem junto para a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que, à época, mantém uma única escola a partir dos cofres públicos, que é o Colégio Militar em Porto Alegre. No mais, não há investimento nenhum. O país com menos tradição educacional das Américas, o Brasil, não podemos esquecer isso. A Casa da Feitoria abrigou o primeiro culto luterano e a escola onde nasceu o Instituto Rio Branco, que hoje fica no centro de São Leopoldo, ao lado da Igreja do Relógio. Pois escolas e igrejas, evangélicas e católicas, estão na constituição de várias cidades de origem alemã no Estado. Naquele tempo, cabia aos pastores ou as pessoas mais instruídas da colônia ensinar as crianças. Só que era preciso formar professores aqui. Em 1909, foi fundada uma instituição no município de Itacoari e que depois foi transferida. Ela é uma das mais antigas em atividade até hoje, o Instituto Ivoti. Surgem os primeiros seminários católicos, que já se preocupavam com a formação de professores, também de preparação para a teologia. E, na sequência, com a chegada dos imigrantes alemães, alemães luteranos, surge também essa necessidade da formação. As localidades identificavam jovens com potencial para serem professores, que pudessem ser lideranças. Eles se enviavam, ficavam no formato de internato, faziam a sua formação, com a intenção que depois eles pudessem retornar para as comunidades. Em muitas regiões, os dialetos estão sumindo, muito depois da Segunda Guerra Mundial, quando o alemão foi proibido no Brasil. Pois a escola manteve a tradição das colônias de alfabetização bilíngue, com português e alemão. Hoje, nos cursos superiores, e também desde os pequenos da educação infantil. Isso é um processo muito natural, porque eles vão fazendo as ligações entre as duas línguas. Agora eu sei um som em português, eu vou transferir isso para alemão, e vice-versa. Por exemplo, no português, o H não tem som, no alemão tem som. Então, automaticamente, depois que eles vão lendo em alemão, eles já sabem, agora que é alemão, né? Então, ocorre muito natural. Na turma do quinto ano, não faltam voluntários para formar duplas. Olá, bom dia, Morgan. Olá, muito bom dia. O que você faz com a minha nome? Olá, eu sou com a minha nome, e eu vou fazer com os palestinos. Tchau! Tchau! A gente começou falando oi, perguntando se está tudo bem. Daí, depois a gente perguntou como foi o final de semana. Eu gosto de alemão. Às vezes, até um pouco a gente conversa em casa. Respeitando cada idade, o currículo é complementar. Eu tinha quatro anos. Ela passava algumas músicas, atividades, e quando eu era menor, eram atividades mais orais. A partir do terceiro ano, eu tinha provas digitadas. Por que tu gostas de aprender o alemão? Por causa que eu gosto de viajar, e tipo, se eu viajasse para a Alemanha, eu precisaria dialogar com outras pessoas. Para o lazer e o trabalho, muitas empresas buscam alunos formados aqui. É que o Instituto é certificado pelo governo alemão para provas de proficiência. No núcleo de idiomas, também tem parceria com vagas para alunos da rede pública. Em cinco anos, os alunos podem começar do zero, aqui na escola, sem nenhum conhecimento de alemão, e chegar no terceiro ano do ensino médio com o nível avançado em língua alemã. A gente também tem intercâmbios, e eles têm possibilidade também de se candidatar ao estudo na universidade alemã. Hoje nós temos estudantes na Suíça, na Áustria, na Alemanha, fazendo sua formação universitária, a partir da proficiência que adquiriram aqui na instituição, e foram em busca dos seus sonhos nesses países. A professora Jaqueline, que é coordenadora, foi aluna aqui. Esse mercado para professores de língua alemã, ele é grande, e ele oferece muitas, muitas oportunidades. Nós temos escolas tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. A Lívia já é filha da professora, e forma trio com as amigas que, aos 10 anos, também pensam em ensinar o alemão. Parece legal, assim, incentivar as outras pessoas a gostar de falar alemão, a ensinar o alemão, para as crianças que no futuro também vão querer ser professoras. Incentivar as pessoas até a conhecer novas línguas, a ter novas oportunidades. Antes da escola, o João Vítor aprendeu em casa. Eu comecei a aprender por inspiração do meu pai, ele sempre quis me ensinar. Agora, acabou de fazer prova de proficiência. Com meu pai, ele tem aula de alemão, daí quando ele erra alguma coisa, eu falo para ele. Já está corrigindo o pai, então? Já. Provavelmente um dia eu vou para a Alemanha e lá eu vou querer dialogar com várias pessoas, aprender costumes e culturas de lá. Cultura, gastronomia, produção industrial e agrícola. A seguir, a gente conta sobre a participação dos imigrantes e descendentes na base da economia gaúcha atual. Uma cerveja encorpada própria para o inverno gaúcho. É bom ver de novo os copos sendo erguidos. No bairro da primeira cervejaria industrial do Rio Grande do Sul, fundada por alemães, o bar foi reaberto, mas a fábrica segue em reparos. Nós ficamos cerca de 20 e poucos dias, com um metro e vinte de água dentro do estabelecimento. Na rua tinha dois metros de água. O ano do bicentenário da imigração alemã foi também o do maior desastre climático do Rio Grande do Sul. Os mesmos rios que levaram os imigrantes arrasaram cidades, casas e negócios. Aqui a gente tinha umas cervejas que estavam maturando há dois anos. Os barris flutuaram, tem marcas aqui da enchente, mas a gente ainda pode recuperar eles, fazer um restauro deles para reutilizar. As perdas foram com algumas receitas especiais, mas principalmente na produção da fábrica, que era de 20 mil litros de cervejas artesanais a cada mês. Esses barris de fermentação deveriam estar lotados. A gente teve um prejuízo bem grande, está falando em torno de 300, 500 mil reais só de equipamentos, fora o tempo fechado. A fábrica ainda não está completamente restaurada, então a gente está produzindo e outras cervejarias que não foram atingidas pelas enchentes. Nas paredes repintadas, a marca vai registrar essa história. Mas o esforço aqui, como nas demais cervejarias, é de retomada, de um movimento que fez da região na capital uma referência. A gente, quando veio para cá, foi porque Porto Alegre já era a capital das microcervejarias, já tinha o maior número de cervejarias do Brasil. Nós temos um neon aqui que nós colocamos desde o início da nossa operação, que é o Se Você Construir, Eles Virão. E ele, com certeza, ele inspirou muitos empresários aqui para investirem no quarto distrito. E agora a gente está com essa campanha de reconstrução, Se Você Reconstruir, Eles Virão. E a gente tem certeza que todo mundo vai voltar à África, que está aqui, a vir aqui e a ter bolos de governo. Esse polo tem hoje pelo menos 18 cervejarias aqui no quarto distrito, um bairro que foi moldado a partir das primeiras fábricas fundadas pelos imigrantes. As indústrias artesanais do Rio Grande do Sul começam muito por conta também das profissões trazidas pelos imigrantes, as necessidades que o Rio Grande do Sul começava a ter. Nos anos pós-farropilha, você já tem filhos dos imigrantes nascidos aqui no Brasil. E a gente não pode esquecer, começa uma onda distinta de imigração, que são os imigrantes italianos. Eles também vão ser mercado para a produção que tem. O Rio Grande do Sul foi um terreno muito fértil para um processo de industrialização, fora daquele eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais. Mais para o final do século XIX, que você começa a ter firmas que vão produzir cerveja, por exemplo. A família Ritter produz no porão da sua venda, em linha nova, cerveja. O Ritter depois vai se juntar ao Pão, ao Christophel e o Zassen e vão criar em Porto Alegre uma cervejaria maior, que é a cervejaria continental. Para Porto Alegre vem um imigrante que sabe trabalhar o cacau e faz chocolates. É o Ernst Neugebauer. Ou então tem aquele descendente, já filho de imigrantes, que descobre que, como todo mundo anda a cavalo, em dia de chuva se precisa de uma capa que cubra o cavaleiro e o cavalo, Antônio Jacó Renner. O que hoje é o bairro Navegantes, em Porto Alegre, vai criar todo um império da família Renner. E os Berta vão ser grandes participantes depois da aviação aérea rio-grandense, que vai ser a Vare. Construção, alimentos, químicos, máquinas e implementos. A indústria do Rio Grande do Sul representa hoje 6% do PIB do setor no país e emprega 27% dos trabalhadores formais do Estado. Na herança dos imigrantes, as indústrias de calçados. Mesmo com muitas máquinas no processo, é um dos setores que mais depende do trabalho manual. Sou o chapateiro. É uma coisa que eu gosto de fazer. A dona Ana é especialista em ponto celeiro. Esse tipo de costura aparente nos mocassins. Detalhe, ela é paparicada por todos na empresa onde trabalha há 60 anos, desde os 14 de idade. Ai, a minha mãe e meu pai sempre eram trabalhadores, sabe? Gostaram de trabalhar. Todos nós, toda a nossa família, nós somos de sete irmãos. E eu sempre peço a Deus que continua assim, me dá a força pra eu poder continuar trabalhando. E a senhora se sente um pouco da família dessa empresa? A casa começou nesse prédio, que hoje é uma das cinco filiais da indústria fundada por João Arlindo Virte e sócios, em 1948, em Dois Irmãos. Seu João Arlindo aprendeu como funcionário e começou uma pequena sapataria. Ele fez as contas que se ele trabalhasse o dobro e pra ganhar a mesma coisa, valia a pena porque ele estaria trabalhando pra ele, num negócio dele que com o tempo certamente iria crescer. Pois o querpo de São Miguel, que atrai milhares de visitantes da cidade, é antigo. E ajudou nos negócios. Ele aproveitou essa ocasião, produziu alguns pares e colocou na janela da casa do avô lá pra vender. E disse que vendeu tudo, né? Então já foi um início assim, que já animou ele. Os filhos do seu João Arlindo. Um caminho assim que aconteceu ao natural. Eu perguntava o que queria ser na vida, queria trabalhar na fábrica. E os netos. O meu pai, ele sempre deixou a gente muito à vontade, né? E estimulou, inclusive, que eu e minha irmã, a gente se preparasse pra fazer qualquer coisa que a gente quisesse. A sucessão familiar chega à terceira geração. A empresa acompanhou o auge do calçado quando o Rio Grande do Sul foi o principal exportador brasileiro. E se manteve na queda, com a perda do principal mercado. Nós vivemos, é claro, aquele boom das exportações. O mercado americano dos grandes clientes, esse mercado, o Brasil perdeu, né? Nós não tínhamos mais como competir com o mercado chinês. Introduzimos, começamos também a desenvolver nossas próprias coleções de sapatos e buscamos vender mundo afora, né? Então nós temos hoje 100 clientes em mais de 50 países. E junto a isso a gente faz alguma coisa de private labor, tem alguns clientes. Uma filosofia que nasceu com a empresa do meu avô, de crescimento sempre a passos pequenos, sempre pra frente, mas sempre muito firmes. Quando tem os bons anos, a gente sabe que na sequência vem os anos mais difíceis, então são ciclos, ao longo da história se repetem, então a gente tá sempre preparado pra enfrentar essas adversidades, com visão pro futuro. A plantação de diferentes tipos de chás espera pelo sol. Foi chuva demais. E respeitar ciclos e mudanças climáticas é regra pra quem vive da terra. É, esse é o momento que a gente estaria com a camomila, digamos que um metro quase de altura, é cheio de flor, mas é o ciclo, né? Isso se repete várias vezes, se não é por excesso de chuva, né? Às vezes em julho a gente já tava irrigando aqui pra colher também. As estiagens e agora eventos extremos como as enchentes. No Rio Grande do Sul, as lavouras de soja, arroz, trigo, milho e a produção animal vivem esses impactos. Uma agropecuária variada e com a tradição da pequena propriedade, vinda da origem da imigração. O casal começou a vida juntos no negócio da família Ror, na encosta da serra. De geração em geração, que nem meu pai, era insinuador, tinha vaca de leite, e que nem nós, era referência, era o maior produtor de picada de café, aquele leite. Mas uma doença complicada tirou a Clarice do trabalho, que era pesado demais. Foi proibida de só quente ter gps, então o que uma agricultora vai fazer, né? Você não pode fazer isso. Os chás vieram pra ajudar no tratamento. Tudo começou com o plantio do chamado relógio do corpo. Cada duas horas, um órgão teu, então ele tá ativo. Gosto muito de falar ali do canteiro do coração, né? Tem o capi-limão, o morango silvestre, o alecrim. O alecrim é o chá de estudante, chá da alegria. Virou uma paixão, né? Fui lendo livros, curso no setup, né? De plantas medicinais, aromáticas e condimentares. É com vida, como chá orgânico, muitos, muitos cursos. E o que era terapia acabou mudando a vida de toda a família. Começou a dar certo, o Roberto também começou a liberar a roça pra mim, plantar mais chá e o interesse dele também pela arena. Não dava mais pra fazer as duas funções, cuidar de vaca e os chás. Daí a agroindústria, né? Daí a gente desistiu das vacas. Na agroindústria, eles ganham em valor agregado. Os chás são beneficiados preservando as propriedades 100% orgânicas. Depois também vão para a mistura dos biscoitos, das geleias e outros produtos. A família faz tudo. Alguns com tarefas mais específicas. Como tô mais por dentro da tecnologia, então a gente cuida das redes sociais, a parte de notas, de falar com os clientes, com as lojas. A Eduarda é a filha mais velha e tem planos de outros caminhos pro negócio. Tô cursando farmácia porque eu quero continuar com essa parte dos chás, né? Focada mais, então, nessa parte talvez ampliar pra alguma linha, talvez, então, né? De medicamentos naturais, cosmética natural que tá vindo forte, né? Mas sempre trabalhando com a família. Até lá, a principal vitrine dos produtos são as feiras da agricultura familiar. Nós criamos as nossas meninas, a nossa associação, a Eduarda e a Rafaela, com as feiras, né? A gente tá investindo na propriedade através das feiras do estado, né? Pensando já em crescer e daqui a pouco em exportação, por que não? E na agricultura familiar gaúcha é quase uma desfeita visitar e não provar. Nessa mesa, cada vez mais, além da tradição, tem muito investimento em tecnologia e inovação. Olha só, a Clarice me instigou aqui a testar o Drip Tea. Como é que veio essa inspiração? Me explica. É, a gente tem a inspiração do Drip Coffee. A gente pensou em dar praticidade pras pessoas, né? A dose certa. Pra fazer um chá rápido. Isso, super prático, carrega na bolsa. E Clarice, o chá tem o seu tempo, né? As pessoas não têm que apertar o sachê, nada disso. Um minutinho, um pouquinho mais e ele já vai começar a infusão dele. Só escorrer o chazinho e... E pode apreciar até o chá. Muito bem. Picada Café integra a Rota Romântica, um dos caminhos que leva o turismo às cidades fundadas pelos imigrantes. A paisagem é complementada por um verdadeiro calendário gastronômico, com dezenas de eventos. A Pesta da Batata, em Santa Maria do Erval. A da Colônia, em Gramado. A Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. O Festival do Chucruti, em Estrela, cidade de tradição em grupos de danças folclóricas. Sociedades, grupos e escolas mantêm o folclore alemão vivo, com suas danças, bandinhas e roupas típicas. As regionais do folclore que vão do berço da colonização alemã, na Rota Romântica, elas têm muita atividade. E essa atividade gera muito comércio, muita gente que quer fazer parte da festa. Pois as amigas viram aí uma oportunidade. O ateliê é especializado em trajes típicos alemães. E a produção está acelerada. Tem que ser corrida e corrida. Vamos lá, vamos lá. Tá aí e o pessoal quer os trajes, então a gente tem que terminar. Normalmente, essa época é a época da corrida e depois, para outubro, que daí tem as Oktober, né? Daí vai os trajes mais Oktober mesmo, né? É que tem diferença. Primeiro, pelo significado. Os trajes alemães, eles eram dados para as pessoas no dia da confirmação ou da comunhão. Uma criança de 12 anos era pequena. Então, eles faziam várias tomas e várias pregas. Essas pregas, à medida que a pessoa ia crescendo ou engordando, essas tomas iam sendo abertas. E aqui, essas fitas simbolizam porque não tinham botões na época. E esse traje, ele era usado durante toda uma vida, até o dia da sua morte. Descobertas a partir de muita pesquisa de memória oral, dos livros, identificando ainda as peculiaridades de cada região. Qual é o traje do Brasil? Baiano, um gaúcho, um paulista. Então, na Alemanha é a mesma coisa. Apesar de ser bem menor que o Brasil, a Alemanha também tem sua regionalidade. Vou dar um exemplo para ti. As meias azuis. Meninos que usam meias azuis são nobreza. Os pomeranos usam muitas listras. Então, tem que ser pesquisado qual a região que a pessoa quer produzir o traje e ver qual é a cor, quais são as rendas, quais são os bordados, se tem bordados também, para daí fazer a produção do traje. Pode pedir para trocar a fitinha para a cor amarela? Não pode pedir para trocar a fitinha nenhuma. Agora, se você quiser que a gente faça um traje que não tem nada com nada, eu vou te dizer que você está de parabéns se você escolher uma fantasinha. Isso está tudo bem, porque me convenceram que o importante é se divertir. Nunca, nunca vestir um traje alemão. Sempre tem a primeira vez. Primeira vez. E a Aline também começou vestindo o traje. Ela é coordenadora de dois grupos de danças em São Leopoldo. O da Sociedade Ginástica, para quem tem mais de 60 anos, está com a agenda lotada no bicentenário. A Dona Ingrid também integra esse grupo. Descendentes que revivem a cultura dos alemães, mas não só dos primeiros. Nem todos são os imigrantes de 1824, né? Em 200 anos, essa ligação entre os dois países se manteve, no caso dela, em dois momentos. Do lado da minha mãe, a primeira imigrante chegou, nasceu em 1828 como primeira nobre alemã nascida em solo brasileiro. Ela é, então, dos Bia. Tenho cerveja na veia. Já do lado dos Garbadi, a imigração foi pouco antes da Segunda Guerra. Quem veio direto da Alemanha foi meu pai. Quem era de Bremen, olhava para onde iam os navios e acabou embarcando num desses navios e acabou em Barranquilha, na Colômbia. E quando veio a guerra, ele teve que sair de lá e entre Colômbia e Alemanha, passou pelo Brasil e foi preso como espião. Quando eles não conseguiram comprovar nada, que ele não tinha culpa de nada, eles soltaram ele. Então, meu pai é o alemão nato. Aqui nessa gaveta, eu tenho ainda, por exemplo, talheres, que tem o G de Garbadi, que são talheres que ficaram enterrados durante a guerra embaixo daquele chalé. Utensílios de prata que ficaram como herança depois de anos enterrados. É que a casa da família na Alemanha foi ocupada, mas antes os avós tinham construído esse chalé. Durante a guerra era muito comum que os vencedores, ou quem quer que seja dos soldados, ocupassem residências. De tudo que eles tinham de valor, enterraram ali, construíram o chalé em cima. E realmente aconteceu, eles tiveram que sair da casa, foram morar nesse chalézinho. Antes de São Leopoldo, a Ingrid cresceu em um bairro em Porto Alegre, rodeada de outras famílias alemãs. As comunidades sempre foi assim, né? A gente tem uma vila que são de japoneses ou de orientais, tem onde moram os portugueses. Olha que 50 anos depois da imigração alemã, vêm os italianos para cá, também ficam mais juntos. E assim, ficamos juntos lá, na zona sul de Porto Alegre, e acabei conhecendo o meu vizinho, que era um alemão, que chegou no dia que fez 16 anos no Brasil. Deu o casamento. A Ingrid e o senhor Hans Jürgen, que deixa muita saudade, tiveram duas filhas e três netos. E o vai e vem na família continua. Ana, beijam-te de ouvir. Está bem? Hoje é a neta, Ana, que está estudando e trabalhando na Alemanha. Pois cuidar da família não deixa de ser a missão em outro local. O Museu Histórico Visconde de São Leopoldo tem o maior acervo de peças e documentos desses 200 anos. Desde a Bíblia em alemão gótico, de 1765, trazida pelos imigrantes, até milhares de peças que passaram pelas mãos de descendentes aqui. Um museu mantido pela comunidade. Lembra do número dos pioneiros? Tem 39 voluntários e funcionários que devolveram o acervo depois da enchente para o bicentenário. Eu diria que para nós é uma questão muito de responsabilidade. Porque as pessoas que trazem as suas lembranças para cá e que doam para o museu, eles têm certeza de que aqui vai ser respeitada essa memória. As memórias vivas de qualquer pessoa que vai lembrar da sua avó, da sua mãe ou do seu filho quando era pequeno, isso alimenta a alma. E constroem pertencimento. Por isso que a gente usa inclusive a expressão teuto brasileiro ou teuto gaúcho, porque existem elementos que vão se misturando e criando uma nova identidade. O alemão, o italiano, o polonês, o indígena, o negro. O que é o brasileiro? É a soma da identidade de todos aqueles que formam esse país. O que é o brasileiro? O que é o brasileiro? Legenda Adriana Zanotto